Beleza, a gente já tá aqui no Minecraft e eu tô aqui com o meu time que é o Sebaceu, o canal dele vai estar na descrição, com o Nojoca, o canal dele vai estar na descrição, e com os dois lá no fundo que vocês vão estar vendo, mas eles estão ali né, que é o Chazin, o canal dele vai estar na descrição, e o Mendes ali que tá no time do Chazin também, eles vão construir o Bear5, a imagem do Bear5 tá aí na tela, e o meu time vai construir o Dodô, então vamos começar em 3, 2, 1, e já, 8 minutos, começou a partir de agora, bora. Beleza, primeiro vamos fazer aqui a pata do Dodô né, mano eu vou botar aqui ó, as unhas do Dodô, fica da hora assim ó, e aqui atrás ele tem um bagulhinho, assim, tá, agora pra o pelo dele a gente vai colocar o bagulho cinza, começa assim ó, e depois vai ficando meio escuro, aqui, vai mais pra trás que vai ser o corpo dele, ó o Bear5 dos caras mano, meu, dá pra ver daqui mano, ó o nosso Dodô também né mano, parece uma galinha, vou espalhar uns blocos pretos aqui pra dar aquele degradê né, Meu Deus, parece Hugwug, mano olha aquele Hugwug bizarro, vai dar uma Hugwug, meu Deus mano, esse Bear5 tá diferente mano, meu Deus gente, só tem 4 minutos e 25 segundos, calma, 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 eu vou fazer a peninha dele que fica na parte de trás, é então, ele tem uma peninha, bora fazer a cabeceba, pelo amor de Deus, faz logo aí vocês, pronto, mano, que é isso velho, Se vocês tivessem mais tempo a gente fazer bem bonitinho, mas o tempo tá acabando, mano, a gente tem 3 minutos, exatamente, tem que fazer a garganta, tem que subir a garganta, pra, pra, assim, manda a pena né, tá, não, calma aí, não vai mais pro lado, a gente só sobe aqui agora, é o Hugwug, mano, 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 tem um Among Us ali, velho, assim, aquilo que é o Among Us, depois eu vou dar minha opinião do Hugwug, já tá bom aqui, mano, mano, eles tão, eles tão rindo do nosso, ó o cara é o Hugwug, A cara, a cara é amarela, aí o bico, é mais pra frente, calma, mano, tá virando tucano, aí eu olho pra trás, tem um Hugwug, mano, ó, nossa, tá bonitinho, velho, 8 minutos, cara, cara, 1 minuto e 30 segundos, tem que fazer o olho, o olho, verdade, mano, só botar um pontinho preto, só botar um pontinho preto, vamos botar aqui que fica mais bonitinho, aqui, ó, os olhinhos dele, ó, mais realista, mas fica bonitinho, fica bonitinho, mano, tá bonito, velho, comparado, comparado ao top playtime dos caras ali, é o limite, mano, não tem mais o que fazer aqui, velho, não tem mais o que fazer aqui, então, nossa construção aqui, acabou, não vamos mudar, ah, já passou os 8 minutos, galera, acabou o tempo, galera, acabou o tempo, acabou o tempo, acabou, 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 acabou o tempo, acabou o tempo, ó, vamos primeiro, vamos primeiro no Bear 5 aqui dos caras, mano, explica aqui o que que é isso, mano, ó, não, não, esse daqui é o Bear 5 normal, e aí, 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 aí tá o Bear 5 sem o braço, que é o iterate, tá ligado? ó, tá bonitinho, velho, mano, cadê o outro do Bear 5, velho? Mano, de longe parecia o Huggy Wuggy, de longe parecia o Huggy Wuggy, eu não vou mentir, mas de frente eu não vou mentir. É a alma do B5, é a alma do B5. É a alma do B5. É a alma, é a alma, é a lore, é a lore, é a lore, é a lore. Mano, não dá ruim, eu gostei. Então, eu vou dar uma nota, esse B5 aqui tá bonitinho, então eu vou dar uma nota pra esse B5 aqui de nota 7. 7 já tá bom, não tem como diminuir ou aumentar. Eu vou dar 7,5. Pra esse aqui, meu Deus do céu. Eu vou dar 7,8. Esse aqui eu dou 5, esse aqui eu dou 5. E tu, Seba, qual nota que tu dá? Esse aqui eu dou 7,5, esse aqui eu dou... Eu ia falar duas décadas, mas duas décadas é 20, então. Que nota boa, mano, que nota boa. Vai pro nosso Dodô agora, vai. Esse aqui é o nosso Dodô, mano. Tá da hora só que tem uma partezinha aqui que faltou, mano, mas tá legal. É o que? Não tem nada que faltou aqui. O que importa é a intenção. Mano, que isso, velho. Enfim, qual nota que vocês dão pro nosso Dodô? Olha, comparado com o nosso, mano, eu acho que eu dou um 8,5, velho. E tu, Mendes? E tu, Mendes? 7,5. Aê! Então qual foi a melhor construção aí pra vocês, galera? Deixem aí nos comentários qual foi a melhor construção. Se foi o nosso Dodô ou foi o Bear 5 do Chazinho e do Mendes. E valeus, falows e fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho